Se Mori Sousa, leia uma... Vice-chefe bancada, fratelém, deputado Francisco Miranda Branco, ato a lei hirak nele, com essa declaração bancada Nian, ia plenar a segunda-feira Nian. Deputado da oposição no Mosco, o suicídio de um roto ato foi ontem a vetrar no Sira. No Russo, o Mosco, o governo ato combate a prática hirak nebetenta a fornação Nenara, também a nação Nessosa, o Ruinorã e o Mabarak Nian. Patrimônio nacional do Estado Timor-Leste Nian, a recusão em povo Nian, Ita precisa a rir e sira por honra na glória da Sira-Nian, contribuição na luta de libertação da pátria mauvera. Tempo, ida temos a ato Ita-Rotu, cidadão patriota Timor-Leste, continua a morir Naram veterano sira-Nian, no dar patrimônio rico soim. Povo Nian, odiam a morir Nian, liuta Ita-Nianazão doben Timor-Leste Nianaran. Além da ne, deputado PLP, Inoida Silva, aliás, bucato iratetet, o celebração norma veteranosne, o insa governato continuou bucato ir na fatem veteranosne Também, e em 2019, está a verificação, mas em 2020, está parado o dia, não é, isso é para que o continuo está. Não temos o uso, o governo, o ato bucato ir, e tem veterano sira-Nian, mesmo que a lacuna, e está com mora a Tinantina, e está com mora ela deite, loram veterano, e tem veterano, sira-Nian, e tem lago. Estado de Morleste, de sira-Nian, veteranosne, e loram tolo, fulano março, onde celebra a Tinantina, Fátima Pereira, e o Lugayo, de Amen.